Se você tá vendo esse vídeo, é porque você tá procurando algum banco pra poder abrir a sua conta. E hoje, 2022, isso é muito fácil. Você consegue fazer isso em apenas 5 minutos, utilizando o seu celular, graças aos bancos digitais. E vamos combinar, né, galera? Eu e você sabemos que não é só você pegar um banco qualquer e começar abrindo sua conta. Não, você tem que escolher o melhor banco digital pra você. Por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar os 5 melhores bancos digitais que temos no mercado. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai escolher um deles pra poder abrir sua conta. E antes de começar a nossa lista, você já sabe, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nada. E antes de eu poder te contar qual que é o quinto banco dessa nossa lista, do top 5, É interessante que você saiba que esse aqui não é um vídeo patrocinado, perfeito? Ou seja, até o momento que eu gravo esse vídeo, eu não tenho nenhuma relação de parceria com nenhum banco citado por aqui, beleza? Então tudo que eu tava pegando aqui pra vocês pra poder mostrar esse top 5 de bancos É somente naquilo que eu mando do mercado e também na experiência que eu escuto de outras pessoas E também em experiências que eu tive, até porque eu tenho conta em pelo menos 3 bancos aqui da lista, perfeito? Então esse aqui não é um vídeo patrocinado, é um vídeo totalmente dependente Segunda coisa, todos os bancos que eu estivesse dando aqui pra vocês nessa lista, eles são totalmente gratuitos, perfeito? Então você pode estar abrindo uma conta naquele que você achar melhor sem ter que ficar pagando nada por isso E justamente esse é o grande diferencial dos bancos digitais Porque quando a gente fala sobre Itaú, Bradesco, Banco do Brasil A gente tem aquela lembrança de ser aquele famoso bancão que você tem que pagar taxa, que é super burocrático E justamente os bancos digitais, eles vieram pra poder matar esse mito Por isso que Nubank, Banco Inter, C6 e outros bancos do mercado Eles têm esse grande papel de justamente ele te facilitar o acesso aos bancos, perfeito? Que antigamente não era tão fácil assim, igual é nos dias de hoje Então todos os bancos que temos aqui na lista, eles são totalmente gratuitos pra você abrir sua conta Então vamos lá parar de enrolação e vamos pro quinto nome da nossa lista O primeiro banco que temos na lista é o PicPay, que ficou muito famoso graças ao Big Brother e também ao Casemiro Que na última temporada começou a reagir vários clipes lá do Show do Milhão que foi comandado lá pelo SBT Dentro do PicPay, caso você tenha a intenção de abrir a sua primeira conta Você vai ter que precisar de mais ou menos 16 anos pra poder abrir a continha E dentro dessa lista, no caso, ele é um dos bancos mais acessíveis para menores E também aquele cara que tá quase alcançando lá pros seus 18 anos, tá? Então pra poder abrir uma conta lá no PicPay, você vai ter que ter pelo menos 16 anos pra fazer isso E a parada mais interessante que me agrada dentro do PicPay é que justamente ele possui uma conta corrente remunerada Que tá rendendo por volta de 105% do CDI Ou seja, só de você deixar o dinheiro no PicPay, ele vai render muito mais do que a poupança Que eu tenho certeza que o seu pai e a sua mãe ainda deve ter um dinheiro por lá E só pra você ter uma noção do quanto que isso que é bom Você deixar o seu dinheiro parado no PicPay vai render praticamente 1% ao mês Que pra você que não sabe, é um baita de uma grana Afinal de contas, hoje o Tesouro Selic, por exemplo, também tá rendendo isso lá nos títulos públicos, perfeito? Então você deixar o seu dinheiro parado dentro da sua conta do PicPay também é um baita investimento E é justamente isso que me agrada nesse banco Logo em seguida do PicPay nós temos o Banco Next Esse que talvez seja o banco mais desconhecido que temos aqui na lista Pra você que não sabe, o Banco Next, ele é praticamente o banco digital do Bradesco Sim, o Bradesco basicamente comprou a empresa do Next e tornou ele como a sua plataforma de banco digital Então pra você que é um cliente Next, você consegue ter alguns benefícios que o cara que tem o Bradesco também possui Inclusive, por ele ser um banco digital, ele não possui uma agência pra você poder ir Porém, como ele tem relação com o Banco Bradesco, você pode ir numa agência do Bradesco Caso você tenha uma conta no Next e de lá você já pode resolver o seu problema E justamente esse é um dos principais benefícios que eu vejo Até porque um banco que possui o Bradesco por trás, como seu principal parceiro O Bradesco que é um dos maiores bancos do Brasil e uma das maiores empresas do mundo Passa muito mais credibilidade pra esse banco E é justamente por isso que eu curto bastante o Next E uma parada bem bacana que eu descobri quando eu tava escrevendo esse vídeo sobre o Banco Next É que ele tem como se fosse um programa de fidelidade Um programa exclusivo de bônus pra quem tem em conta no banco Que no caso são os mimos Esses mimos que podem ser, por exemplo, descontos do Cinemark de até 50% Então imagina tu pegar pra ver o filme do Doutor Estranho com 50% de desconto Você consegue graças ao Banco Next Fora que não para por aí Você consegue ter desconto em várias outras aplicações do dia a dia Como até mesmo o Uber Então pra você que tem uma conta no Banco Next Você vai poder ter o acesso a algumas coisinhas que o Bradesco te oferece E também a um programa especial de membros Que vai ser uma maravilha ainda mais se você curtir cinema Agora esse banco aqui eu já acho maluquice você não conhecer Se você não conhece ele, você é simplesmente maluco E é claro que eu tô falando do roxinho mais famoso aqui do Brasil Que é justamente o Nubank O Nubank é um banco digital que ficou muito famoso graças ao seu cartão de crédito Porque basicamente quando você cria uma conta dentro do Nubank Você já consegue ter o seu primeiro cartão de crédito E esse que foi o grande diferencial dele Até porque outros bancos aqui da lista Eles acabam dificultando o acesso ao cartão Justamente porque o cliente pode ter um score ruim Pode ter um score médio Então muitas vezes os bancos da lista que a gente tá vendo aqui Eles não vão te dar um cartão de crédito Já o Nubank é diferente Por mais que você tenha, sei lá, um limite de 50 reais E um score ruim Ele ainda vai te entregar o seu primeiro cartão de crédito E justamente esse que foi o diferencial dele Trazer o crédito a todos os brasileiros Por isso que a gente vê na rua muitas pessoas utilizando o roxinho Até porque ele é muito acessível pra todo mundo E na minha opinião Um dos pontos mais positivos que o Nubank oferece É justamente ter uma plataforma completa de investimentos Pra você que não sabe O Nubank comprou a Easy Invest Que era uma das corretoras mais populares aqui do Brasil Então agora com essa compra da Easy Invest A Easy Invest se tornou Nu Invest Ou seja, a plataforma oficial e completa de investimentos do Nubank E é justamente isso que acaba me agradando bastante no banco Afinal de contas, já com a sua conta do Nubank Você consegue criar uma conta muito rápida Numa grande corretora que temos Que no caso é a Nu Invest Onde dentro dela Você consegue realizar todo o investimento que você quiser Desde ações de bolsa de valores Como ações da Petrobras, Vale, por aí vai Até mesmo fundos imobiliários Até mesmo renda fixa, tá? Tesouro Selic, CDB, CDI Até mesmo LC e LCA Você consegue estar realizando esse tipo de investimento Graças a Nu Invest, tá? Então na minha opinião Esse é um ponto muito positivo do banco Ter uma plataforma completa de investimentos pra você Além de tudo isso que eu te falei O Nubank também possui uma plataforma Pra você fazer transações internacionais Juntamente com a Remessa Online Que é uma das maiores do setor Então pra você que gosta de comprar uns dólares Ou uns euros aí Pra quem sabe viajar ainda esse ano O Nubank também vai fazer isso com muita facilidade Graças a essa parceria que eles têm com a Remessa Online E pra você que tá assistindo esse vídeo E tá procurando o banco pra abrir conta E é claro, também realizar os seus investimentos Afinal de contas Não dá pra você investir numa ação Sem você ter a continha do banco Pra poder enviar pra corretora Eu tô aqui pra te dar uma oportunidade super especial Pra você que tá assistindo esse vídeo, tá? Obviamente se você quer começar a investir Seja em ações, fundos imobiliários Ou até mesmo em CDI Que a gente falou aqui CDI, CDB, Tesouro Selic Enfim, você tem que fazer isso da melhor forma E é justamente isso que eu ensino lá dentro do método OPI O método OPI é basicamente o meu curso online Para iniciantes no mercado financeiro Basicamente um curso onde eu vou te ensinar do zero Pra você que não sabe de nada Totalmente ligado no assunto Como que você pode começar a investir E é claro, ganhar dinheiro na Bolsa de Valores Independente do investimento que você escolher Por isso que eu tô aqui pra te fazer esse grande convite Pra você entrar, pra você ser o meu aluno E é claro, aprender comigo como é que se investe o dinheiro Afinal de contas, se você quiser se aposentar da melhor forma O melhor caminho será com seus investimentos Então pra você que tá vendo aqui esse vídeo Uma oportunidade especial pra você De R$197,00 eu vou estar disponibilizando aqui nesse vídeo O método OPI por apenas 49 pila, tá? Tá praticamente de graça comparado àquilo que eu te entrego dentro do curso Porém, eu vou deixar esse cupom de desconto aqui na descrição E no link comentado, no link fixado, desculpa Somente por uma semana após eu enviar Então se eu postei esse vídeo na sexta-feira Ele vai durar até a próxima sexta, beleza? Então, cara, não desce mole É uma baita oportunidade que eu tô dando aqui pra vocês Então pra você que quer começar a investir Quer começar a ganhar dinheiro com bolsa de valores Ações, fundos, renda fixa Enfim, quer ganhar aquela greninha com seus investimentos E quer se aposentar bem Faça parte do método OPI e se torne meu aluno ainda hoje O link tá aqui na descrição e nos comentários fixados Beleza, agora que eu já te passei o meu papo marqueteiro pra você Chegou a hora da gente finalizar a nossa lista de hoje Essa lista que temos dois bancos digitais Que na minha opinião são muito fortes no mercado E você já deve estar imaginando quais são eles Então bora lá falar sobre o primeiro Que no caso é o C6 Bank O C6 que na minha opinião, dentre todos os bancos da lista Ele possui o melhor cartão de crédito dentre eles, tá? Que no caso é o C6 Carbon Black Que é basicamente o cartão black do banco C6 Que é muito melhor do que os outros blacks que temos lá no Banco Inter E também no Nubank que no caso é o Ultravioleta Além disso ele também possui uma plataforma completa de investimentos pra você Seja em ações ou pra investir em fundos imobiliários E não para por aí O C6 ele também possui o C6 Store Que é basicamente o marketplace de produtos dentro do banco Em que você consegue comprar vários produtos com desconto Ou seja, aquele iPhone 13 com descontinho massa de 20% E até mesmo receber cashback em todas as compras que você fizer dentro do marketplace Ou seja, é um lugar pra você comprar produtos com desconto E ainda assim ganhar cashback E pra você que curte andar de carro Eu tenho certeza que você vai curtir essa parada Que o C6 pode te oferecer Pra você que não sabe O C6 basicamente possui o C6 Tag Que é como se fosse o sem parar do C6 Ou seja, quando você vai passar na rodovia Vai passar na avenida Vai descontar o pedágio Ou até mesmo vai deixar o seu carro lá no estacionamento do shopping Você vai estar utilizando o C6 Tag E logo automaticamente já vai descontar da sua conta É basicamente como se fosse um sem parar lá do banco C6 Perfeito? Inclusive, pra você que é cliente do C6 Você não vai pagar nada por isso Nem mensalidade e nem taxa adicional extra Então pra você que tem um carro O C6 Tag pode ser uma boa opção E se já não bastasse tudo isso que eu te falei sobre o C6 Além disso, ele foi eleito pelo Canaltech Um grande canal aqui que fala sobre tecnologia Seja de celular ou também de bancos, por exemplo Que é o tema do nosso vídeo Ele foi eleito por dois anos consecutivos Como o melhor banco digital que temos no mercado Então só com essa pesquisa Além de tudo isso que eu te falei Ele possui muita credibilidade Quando a gente fala sobre ser um bom banco digital E por último e não menos importante Aqui na nossa lista Nós temos o banco que eu utilizo no meu dia a dia Que no caso é o Banco Inter E assim como o C6 ou até mesmo o Nubank Lá quando investe O Banco Inter ele também possui a sua própria plataforma de investimentos Que na minha opinião é a mais completa que temos aqui na lista Inclusive porque dentro da plataforma você também consegue estar investindo lá no exterior Então pra você que quer comprar uma ação da Apple, da Amazon, da Tesla Ou até mesmo do Twitter que o Elon Musk comprou lá no dia de ontem No momento que eu gravo o vídeo Você pode estar fazendo isso dentro do Banco Inter Que na minha opinião é um grande diferencial de outra corretora que temos aqui do mercado de bancos Inclusive é dentro do Banco Inter que eu e o Ian Pedro deixam a minha reserva de emergência Então eu sou um cara que invisto na plataforma Agora que o Inter também possui a sua plataforma de produtos Que no caso é o seu Marketplace Que se chama Intershop Onde dentro dele você pode estar comprando vários produtos De empresas como Amazon Americanas, Ponto Frio e por aí vai E é claro, assim como o C6 Store tá recebendo cashback e vários descontos Quando você comprar através do Marketplace Inclusive o celular que eu tô utilizando pra gravar esse vídeo Foi comprado com cashback lá no Intershop E um fato curioso sobre a minha abertura de conta lá no Banco Inter É que na real eu só escolhi o banco porque ele era patrocinador de São Paulo Que justamente o meu time do coração Quem me conhece aqui no YouTube já deve saber E já deve ter visto alguma camisa aqui do Tricolor Então na época o Banco Inter ele era patrocinador de São Paulo Então toda vez que São Paulo jogava Ele acabava estampando aqui na camiseta Banco Inter Fora que quem criava uma conta no banco Também podia ter a opção de receber aquele cartão do Tricolor Então pô, eu era São Paulino, menor de idade Olhei pra isso e falei Pô, é justamente esse banco que eu vou escolher Então foi por esse motivo que eu acabei escolhendo o Banco Inter E também porque ele é um dos únicos bancos aqui da lista Juntamente com o PicPay e também o Banco Next Que acabam aceitando menores de idade Que no caso era a idade que eu me encontrava E se por acaso você acabou se identificando com o que eu falei Se você é menor de idade e tá procurando o primeiro banco Pra você poder abrir uma conta Você deve ter visto aqui que hoje o vídeo não é pra você Até porque a gente tá falando sobre cartão de crédito Sobre comprar, sobre vender produto Enfim, então é realmente pras pessoas mais velhas e maiores de idade Embora a gente tenha o PicPay e o Banco Inter aceitando menores Porém, se você é menor de idade e tá querendo algum banco digital também Pra poder abrir a sua conta Fica tranquilo porque aqui no canal eu já postei um vídeo há muito tempo atrás Te falando os 5 melhores bancos digitais para menores de idade Que inclusive foi o vídeo mais visto aqui no canal Que no caso de vídeos longos, perfeito? Então pra você é menor de idade, quer abrir uma continha no banco Não sabe qual escolher Eu vou tá deixando aqui em cima no e-card o link desse vídeo Que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante E já que eu falei de você Me deixa aqui nos comentários desse vídeo Qual banco digital é aquele que você vai escolher Inclusive, me deixa aqui nos comentários também Se ficou faltando algum banco da nossa lista Afinal de contas, existem diversos pelo mercado E se faltou algum que você realmente goste e veja valor Me deixa aqui que talvez eu possa fazer a parte 2 Se esse vídeo te ajudou Eu vou pedindo mais uma vez pra você deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder mais nada Desse jeito o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante E vai entregar esse vídeo pra mais pessoas Então se você gostou, é claro, deixa aqui o seu like E também não esqueça que o link promocional de uma semana do método OPI Vai tá aqui na descrição e no comentário fixado Juntamente com o link de todos os bancos que eu citei no vídeo Vai abrir conta no PicPay? Vai abrir conta no C6? Enfim, o link de todos eles está aqui na descrição Pra você poder abrir sua conta ainda hoje E é claro que não pode faltar o nosso bordão de todo o final de vídeo E quando te perguntarem onde você aprendeu isso É só dizer que segue o Reinvestidor Tamo junto galera, é só o começo Até o próximo vídeo, valeu!